para que ele fique mais jovem então olha só isso aí ó essa foto aí é dele fazendo propaganda de um livro do bode-johnson que teve bonsais antes e essa foto na capa do Pai na 12 o que que aparece aí né no seta e na seta é o reflexo da cara do milho e no vidro e a outra foto é a foto é tocada então que eles fizeram eles retocar uma foto e não tiveram como retocar o reflexo no vidro da mesa então apareceu o cara com papada com olheira com tudo né então tu tens um um milho jovem do lado e o cara como ele é do outro isso aí a extrema-direita né até isso eles fazem eles retocam foto né para tentar mais jovem mas e engana a quem né engana na publicidade engana na 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 imprensa mas e o dia dia a dia do cara e quem convive com ele no dia a dia faz o que é umas coisas meio meio pobres assim que é esse culto à imagem né Moisés que que faz muito parte da extrema-direita também né oculta imagem oculta o espelho oculta o eu é uma coisa impressionante é até a matéria aí ó que a talita colocou essa matéria na capa para todos os jornais deram ontem isso aí e era o assunto nas redes sociais as pessoas para se divertir com esse erro deles aí de não conseguir tocar e mais no espelho né no no reflexo E aí 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 E aí